Já rodei o mundo e eu posso falar Maior que o São Paulo não vai ter Você pode perguntar Quem é trimundial sabe te responder Vocês ainda querem vir nos zoar Faz tempo que não ganha nada porque Nossa sala de troféu só entrar Tem taça rodo que é o mais pra você Não pensa que não vai respeitar Trimundial, tricolor, não é pra qualquer um Respeita a história e deixa os meninos jogar O maior do Brasil causando zoom, zoom, zoom Entre joga sério, faz gol e bagunça Morumbi é certo, tricolor ganhou mais uma Entre joga sério, faz gol e bagunça Morumbi é certo e o tricolor ganhou mais uma E não pensa que não vai respeitar Trimundial, tricolor, não é pra qualquer um Respeita a história e deixa os meninos jogar Maior do Brasil causando zoom, zoom, zoom Já rodei o mundo e eu posso falar Maior que o São Paulo não vai ter Você pode perguntar Quem é trimundial sabe te responder Vocês ainda quer vir nos zoar Faz tempo que não ganha nada porque Nossa sala de troféu só entrar Tem taça rodo que é o mais pra você Não pensa que não vai respeitar Trimundial, tricolor, não é pra qualquer um Respeita a história e deixa os meninos jogar O maior do Brasil causando zoom, zoom, zoom Entre joga sério, faz gol e bagunça Morumbi é certo, tricolor ganhou mais uma Entre joga sério, faz gol e bagunça Morumbi é certo, tricolor ganhou mais uma E não pensa que não vai respeitar Trimundial, tricolor, não é pra qualquer um Respeita a história e deixa os meninos jogar O maior do Brasil causando zoom, zoom, zoom Música 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 Tchau, tchau.